Mila, Chico, meu comentário Vejo que a Yamaha vai perder mercado Muito mais que a Honda Pois a Bajaj e a Chinairá estão indo no caminho Muito agressivo na minha região Já percebi facilmente a mudança Mila, eu concordo com você E alguns Alguns canais também tem comentado isso Eu vejo Eu não sei se esse ano A Yamaha perde fatia Perde números Percentuais Mas eu acredito que a partir do ano que vem A Yamaha vai perder O que acontece com a Yamaha? Ela está praticamente 3 anos Se mantendo nos 18, 17, 18% De mercado 3 anos, eles não saem Mas a gente vê que as outras Estão tomando pedacinho Bem pequenininho da Honda Da Honda A Honda vem perdendo mercado Pouquinho, mas pouquinho mesmo de nada E a Yamaha se mantendo lá 16, 17 18, 18, eles fecharam 17,90 e alguma coisa Quase 18 Vamos considerar 18% do mercado Mas eles não investem Eles estão com motos cada vez Menos atualizadas A gente vê a dificuldade da Yamaha No final do ano de entregar moto Menos concessionários Diminuindo a quantidade de concessionários No Brasil Cada vez diminuindo É triste de ver uma marca Definhar Uma marca que tem mais de 50 anos De Brasil Definhar Deixar seus produtos Cada vez menos qualidade São produtos muito bem construídos Mas cada vez com menos qualidade Então eu indico muitos produtos Continuo indicando os produtos da Yamaha Pela confiabilidade e durabilidade Mas a gente vê cada vez menos perdendo Parece que a marca vai Sabe Dissolvendo Aos poucos Aos poucos É uma pena ver Uma marca definhada desse jeito E eu concordo com você Mila Só que eu acho que esse ano Eu acho Posso estar muito enganado Eu acho que ela ainda não perde Eu acho que ela não vai perder Se ela perder 1 ou 2% Pronto A gente já está vendo a mudança Esse é o momento Se ela baixar dos 18% Dos 17% Porque eles fecharam esse ano Com 17,97% Do mercado E Honda com 74% Se a gente observar A Yamaha abaixo dos 17% É a mudança que está realmente ocorrendo Não A Yamaha não vai ser destruída Vai ser obliterada Não gente É um processo lento É lento Mas é um processo Irreversível na minha visão Irreversível Botar dinheiro Do jeito que as marcas Estão botando dinheiro aqui Duvido que a Yamaha Ela queira botar dinheiro no Brasil Duvido Duvido Como a Abadiade está fazendo Eu duvido A Abadiade está vindo como Imagine um Um trator desgovernado É É a Abadiade Ela está com um trator desgovernado Você lembra daquele doido lá Que estava numa festa Lá no interior de algum lugar Tomou todas Pegou Ele foi de trator Para a festa Filmou Tomou todas Saiu da festa Loucão Foi lá Destruiu todos os carros De trator Depois tomou Olha só Rapaz Aquele cara ali Acho que ele vai ficar devendo Até a próxima geração Está lascado Se ele não sumiu do mapa Tipo sumiu do Brasil Porque está lascado aquele doido Mais ou menos a Abadiade A Abadiade está igual aquele doido ali De trator Quebrando tudo A Abadiade está assim Então eu acho difícil A Yamaha Nos próximos anos Segurar a Abadiade Aí a gente está vendo O Hero chegando Se realmente chegar TVS Se realmente chegar Porque são duas Que estão dizendo Que virão Mas a gente não sabe De verdade De verdade mesmo Pode ser Estamos chegando Mas a gente não está vendo nada ainda Então eu só gosto de dizer assim Chegou Quando chegou mesmo Como Abadiade veio Veio Mas a Yamaha O dela está esquentando O dela está esquentando mesmo É uma pena isso Mas faz parte Música Fum, 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 atomic Cain to blast away The war of reason beating Emotion in dismay Fum, 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 atomic Here to stay Without you I can't remain My savings I want to slay Fum, fum, atomic Echoing through the night Feel the power in your face Setting wrongs to right Into the chaos we fall Fighting till the brains are gone No more silent shadows The battle rages on Música Atomic we stand strong United we belong Música Atomic Echoing through the night Van conse Heal the power in your face For me It's a auto To Phot In the chaos we fall Fighting till the break of dawn No more silent shadows The battle rages off Atomic we stand strong To united we belong Atomic Echoing through the night To the back of the night Feel the power in your veins Setting wrongs to rise We rise, we fight, we never die Atomic till the day we fly Through the pain, through the strife Living out this crazy life Ooh, atomic Echoing through the night Feel the power in your veins Setting wrongs to right Setting wrongs to right interferen, lotsa Wasn't pissed It's rough It is rough But it is so rough It looks yook It's rough It�� оно